Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agradeço todas as intervenções e agradeço também a colaboração exemplar que a Assembleia da República tem tido com o Governo, no sentido de que a dimensão parlamentar do programa da presidência do Conselho da União Europeia seja também um momento de afirmação dos valores europeus e portugueses e o momento de afirmação do valor que Portugal acrescenta à União Europeia. O programa aqui apresentado pelo Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus fala por si próprio e tudo o que precisar do ponto de vista da colaboração do Governo, o Governo está à disposição do Parlamento. Também agradeço a referência da Sra. Deputada Isabel Neto ao facto de a promoção deste ano do Colégio da Europa ser colocada sob a inspiração de um dos maiores europeístas, o Dr. Mário Soares, o Sr. Deputado Bruno Dias lembrou e bem que nós vivemos ainda a incerteza, não sabemos em janeiro quando começar a presidência que problemas novos vamos defrontar e que problemas antigos vão continuar a assolar-nos e exatamente quando há incerteza sobre a evolução das coisas nós devemos ter a maior clareza na nossa estratégia, nos nossos objetivos, nos nossos princípios e nos nossos modos de atuação. E nada melhor, do meu ponto de vista, do que Mário Soares para nos mostrar essa orientação clara de que nós precisamos para a europeia, mas para uma Europa forte politicamente, uma Europa forte socialmente e uma Europa vibrante do ponto de vista económico. Queria também agradecer o apoio que o PSD manifestou através da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, aquela que é a principal prioridade da presidência do Conselho da União Europeia por parte de Portugal, a prioridade da Europa social. Faço minhas as palavras da Sra. Deputada quando chama a atenção para quão importante é a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é hoje ainda apenas um compromisso político assumido na Conferência de Cotemburgo em 2018 por os líderes europeus. É necessário passá-lo à prática, um compromisso político transformado em plano de ação. A Comissão Europeia vai apresentar o plano de ação em fevereiro e é muito importante que não fique sozinha e que tenha a orientação e o impulso político do Conselho Europeu para que o plano de implementação seja concreto e seja implementado, ele próprio. E esse é o sentido fundamental da cimeira social que nós organizaremos no Porto em Maio, nos moldes que aqui descrevi. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais para ser concretizado implica avanços consistentes da Europa, em matéria de resseguro europeu do subsídio de desemprego, em matéria de garantia para a infância e garantia para a juventude, em matéria de apoio à igualdade de género e à igualdade salarial entre homens e mulheres, em matéria de apoio ao envelhecimento ativo, em matéria de regulação daqueles que são rendimentos mínimos a que os europeus têm direito, quer o salário mínimo, quer o rendimento mínimo propriamente dito. E, portanto, agradeço o apoio do PSD a estas prioridades e, mantendo-me nesta bancada, evidentemente que nós sabemos que há processos em curso que ainda não estão finalizados e temos contribuído ativamente, já na nossa responsabilidade de próxima Presidência, para contribuir para que eles sejam fechados positivamente. Um deles é o acordo com o Reino Unido, que nos parece essencial, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista nacional, e se essa for uma tarefa para a Presidência portuguesa, a Presidência portuguesa desempenhará o melhor que souber e puder essa tarefa. Também nós esperamos que ao longo deste mês haja acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho sobre o quadro financeiro plurianual e que acessem os obstáculos que estão a ser colocados às ratificações nacionais das decisões do Conselho Europeu de julho, designadamente sobre o Fundo de Recuperação e sobre a necessidade de atender às regras do Estado de Direito, que são constitutivas da nossa União, quando nós aplicamos fundos europeus a que temos acesso. Quanto a essa questão interna que referiu de passagem sobre os fundos, à hora em que falo já conheço pelo menos três iniciativas de três grupos parlamentares diferentes para que justamente este Parlamento possa acompanhar em permanência a execução dos fundos em Portugal. E quanto às redes 5G, a Sra. Deputada conhece bem aquela que já é a decisão europeia e a decisão portuguesa em matéria de requisitos de segurança que qualquer empresa que seja fornecedora direta ou fornecedora indireta nas redes 5G tem que cumprir quando se trata das redes de comunicações de infraestruturas críticas. Quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado João Almeida, que diz que nós não podemos definir a presidência portuguesa como um tempo apenas de agir. O tempo de agir é o mais difícil, Sra. Deputada. E por isso é que esse é mesmo um dos lemas fundamentais da presidência portuguesa. O Sr. Deputado queixa-se do Conselho Europeu porque o Conselho Europeu acrescentou ao quadro financeiro plurianual 750 mil milhões de euros ao dispor dos Estados até 2026, para não só responderem a esta necessidade conjuntural que é a recuperação da economia pós-Covid, como também a usar esta oportunidade para a transformação estrutural da economia e da sociedade europeia. Parece-me uma queixa um pouco estranha. Finalmente, Sr. Presidente e Sras. e Srs. Deputados, nada melhor do que algumas declarações que se fazem nesta Assembleia para mostrar bem a clareza das distinções que aqui ocorrem e que fazem a riqueza do debate democrático. O Sr. Deputado João Contrinho de Figueiredo entende que, só havendo o crescimento económico, é que pode haver Europa Social, pois a nossa presidência é organizada exatamente sob a concepção contrária. Só com a Europa Social forte nós teremos um crescimento económico favorável ao emprego, ao rendimento e, sim, aos direitos dos trabalhadores. O Sr. Deputado André Ventura queixa-se por nós falarmos aqui de racismo quando somos assoados de novo na Europa pela pobreza. É exatamente porque nós queremos combater a pobreza. Nós somos a favor da liberdade. Nós somos a favor da dignidade humana. Nós somos a favor da não discriminação. Nós entendemos que todas as pessoas são iguais e livres em direitos que nós combatemos o racismo. Obrigado.